Posso pedir pra elas dar um cheiro aqui no meu pescoço? Pergunta pra elas, né? Só pra ver se eu tô cheiroso? Tá. Quero ver falar que não tá. Fala a verdade! Tá. Tem que ser sincero, Ana. Tá cheiroso. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês. Papo reto.